Isso é uma parada louca sobre você. Você, por ter uma carreira de muitos anos, você passou por muitos altos e baixos, vamos dizer assim. E pra mim isso é uma parada muito interessante, porque... Bom, a minha carreira tá começando, vamos dizer assim, mas eu passei por um momento de baixa. E pra mim foi um momento muito difícil. E agora eu tô com o flow, tô num momento de alta e tal. Mas, mesmo assim, eu sei que talvez momentos de baixas vão vir no futuro. Você, com muito mais tempo de carreira, você já pôde viver na pele o que é isso. Como é que você lida com isso? Você agora tá preparado. Você já passou por um momento de baixa. Mas é um momento de baixa que você já preparou? Os próximos momentos de baixa são mais tranquilos, então? Sim, porque você já tá preparado. O pior você já passou. Agora qualquer um você vai tirar de letra. Boa, gostei dessa perspectiva. Mas é verdade. O pior é sempre a primeira vez que você vai encarar aquilo que você não conhece. Depois você vai dizer, ou é um pouco mais, ou é um pouco menos, mas eu já vivi isso. Já sei isso. Já sei que tem um futuro que pode ser um alto depois. Não, e eu já sei como é que eu vou me virar. Eu já sei como eu vou superar isso. E, de repente, você até nem vai passar por isso. Porque você já sabe como sair daquela situação. Pode crer. Espero, espero. Essa é uma preocupação, acho que... Tô te dando uma mentoria, hein? Ô! Inclusive, tu trabalha com isso também, né? Eu comecei agora. Tchau.